Petrobras anuncia a nova queda no preço do litro da gasolina. Combustível terá redução de 25 centavos nas refinarias. O PIB, produto interno bruto, avança 1,2% no segundo trimestre e Brasil tem sétimo maior crescimento no mundo. Em comícios, Bolsonaro defende pautas conservadoras e gestão econômica no Paraná e Lula afaga agronegócio e elogia ajuda venezuelana no Amazonas. Ciro Gomes se defende de fala infeliz no Rio de Janeiro. E Soraya Tronik propõe imposto único e diz que não mudou de lado. Você acompanha agora no RB Notícias. Uma nova redução no preço da gasolina foi anunciada pela Petrobras. A partir de amanhã, o valor do litro vendido às distribuidoras terá uma queda de 7,08%. Com essa diminuição, o preço do litro do combustível passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. Uma redução de R$ 0,25 por litro. Essa é a quarta vez seguida em menos de dois meses que o valor da gasolina sofre uma queda, acompanhando o recuo do petróleo. A última foi em 16 de agosto. Em nota, a estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Vale lembrar que a redução é nas refinarias, distribuidoras e postos são livres para definir os preços nas bombas para o consumidor final. Os valores dos demais combustíveis não foram alterados. Mais uma boa notícia. A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano. Esse é o quarto resultado positivo consecutivo do PIB, reafirmando uma tendência de recuperação pós-pandemia. A economia do Brasil cresceu 1,2% em relação aos três meses anteriores, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. Em nota, o IBGE detalhou que o crescimento da maior economia da América Latina entre abril e junho foi impulsionado pela expansão da indústria e dos serviços. Este é o quarto resultado positivo do PIB brasileiro, reafirmando uma tendência de recuperação após a pandemia. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,1%, valor atualizado nesta quinta-feira após o anúncio de alta de 1% em junho. O número de segundo trimestre superou a expectativa média de crescimento de 0,9%, estimada por 75 consultorias e entidades financeiras compiladas pelo Jornal Econômico Valor. Por outro lado, o PIB brasileiro avançou em 3,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2021. O resultado é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição na votação que acontece daqui a um mês. Outro sinal de melhora na economia foi a queda na taxa de desemprego divulgada na véspera. Entre maio e julho passado, 9,1% da população estavam desocupadas, ou menos de 10 milhões de pessoas pela primeira vez desde 2016. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, tanto a redução do preço do combustível quanto o crescimento do PIB poderão favorecer o crescimento de Jair Bolsonaro nas próximas pesquisas. O senhor e a senhora que assistiram o debate do último domingo, lembra-se que o presidente Jair Bolsonaro disse, no final das suas palavras, que a economia estava bombando. É claro que ele não sabia que o resultado seria divulgado três ou quatro dias depois favorável a ele, mas ele estava intuindo, ou seja, se sentindo. A verdade é que este resultado do PIB é bom para o governo e também é bom para o presidente Bolsonaro. E nós temos agora também o anúncio da Petrobras que vai abaixar o preço da gasolina, sai a 0,25. O preço da gasolina vai passar de 3,52 para 3,53, que está hoje na distribuição. Ela vai passar para 3,28. Como você vê, os preços administrados estão cedendo e fazem ceder também à economia. O que não estão cedendo são os preços dos alimentos que representam um desconforto para as famílias. Mas, este PIB aí, no segundo semestre, que dá um expressivo bom resultado da economia no primeiro semestre deste ano, destaca a melhoria do consumo das famílias. Isto significa que, se as famílias estão consumindo mais, as famílias estão recebendo mais renda. E este é um dos instrumentos da economia no mundo inteiro. As famílias têm condições de renda e as famílias consomem e a economia funciona. Para o comentarista de economia, Marcelo Guedes, os benefícios concedidos pelo governo federal ajudaram a contribuir com este crescimento. Vamos acompanhar. Olá, senhores. Muito boa noite. O setor de serviços impulsiona o resultado do PIB brasileiro do segundo trimestre do ano de 2022. As expectativas de mercado eram um crescimento, estavam num consenso de crescimento da ordem de 0,9%. O PIB, divulgado pelo IBGE, chegou a 1,2% somente no segundo trimestre deste ano de 2022. A notícia é muito positiva, uma vez que demonstra um ritmo de retomada econômica do país. Após a reabertura da economia, o relaxamento das restrições sobre a pandemia, as restrições sanitárias a quais passamos, isso acabou facilitando e o setor de serviços vem liderando essa grande proporção, principalmente no setor ligado a transportes, logística, com a normalidade da cadeia produtiva e distribuição de bens, a normalidade do fluxo de abastecimento vem trazendo esse impulso. Outro fator bastante importante para virmos a falar aqui. O que esperar do terceiro e quarto trimestre deste ano de 2022? O boletim Fox do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, informou uma projeção de crescimento na ordem de 2,1% de crescimento da economia. Outras casas de análise, outras casas de análise, exemplo do Banco Goldman Sachs, disse que nota que já revisa o crescimento do PIB brasileiro de 2,2% para 2,9% este ano, levando em consideração os programas de transferência de renda, exemplo do Auxílio Brasil, o voucher dos caminhoneiros, a liberação do fundo de garantia, saques extraordinários, antecipação do 13º dos aposentados, isso tudo acabou contribuindo bastante. Ficamos por aqui e até a próxima semana. O relator-geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, adiantou que a proposta vai ficar parada até o resultado das eleições. Ele também citou a manutenção do Auxílio Brasil para o próximo ano. O relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro, afirmou que não tem carta na manga e fará tudo de maneira transparente, dialogando com a sociedade, com o Banco Central, com o TCU e o STF, da maneira mais responsável que puder. Segundo Castro, o presidente e sua equipe econômica terão participação importante na confecção do orçamento de 2023. Na coletiva, ele também criticou o governo por ausência de previsão de R$ 600 do Auxílio Brasil e questionou a promessa do presidente da República, Jair Bolsonaro, em continuar com o pagamento deste valor em 2023, sendo que a proposta orçamentária prevê o retorno dos benefícios para R$ 400 mensais. E o presidente Bolsonaro vem dizendo sempre que vai continuar com esse valor no ano que vem. Só que ele fala isso, mas não propõe. Fica parecendo um discurso de candidato, porque quem não é governo promete. Quem é governo não precisa prometer, propõe. E evidentemente que o Legislativo está aqui para dialogar. Ele cita o que tem dito alguns candidatos da República. O Lula, em primeiro lugar, é de que, sendo eleito, ele vai manter esse auxílio no valor de R$ 600. O presidente Bolsonaro tem dito também que vai manter o auxílio. Ora, ele é o presidente da República. Ele não precisa prometer. O governo enviou ao Congresso, na última quarta-feira, a proposta para o orçamento da União para 2023, com a previsão de um benefício médio de R$ 405 para o Auxílio Brasil. O montante é de R$ 195,00 menor que os R$ 600,00 pagos atualmente. A seguir a disputa pelo Planalto. Em comícios de norte a sul, Bolsonaro diz que o Brasil é o país que dá certo. E Lula faz afagos a fazendeiros. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral nega o registro da candidatura de Roberto Jefferson. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Lula faz afagos a fazendeiros. O RB Notícias da Rede Brasil